Olá, apresados! Hoje faremos uma leitura e uma reflexão do evangelho de hoje, 29 de novembro, no calendário bizantino. A leitura de hoje do evangelho é referente àquela conhecida passagem do então jovem rico, que vai perguntar ao Cristo como se salvar. Leitura do Santo Evangelho, segundo o evangelista São Lucas, glória a vós, Senhor, glória a vós. O homem de posição perguntou então a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério? Não matarás? Não furtarás? Não dirás falso testemunho? Honrarás pai e mãe? Disse ele, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras Jesus lhe falou, Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo entristecer-se, Jesus lhe disse, Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes, Quem então poderá salvar-se? Jesus então respondeu, O que é impossível aos homens, é possível a Deus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Começando uma interpretação deste evangelho, é muito interessante, porque ele é um evangelho-chave para o espírito monástico, inclusive. Aqueles que leram a biografia de Santo Antão sabem que foi exatamente esta passagem, esta leitura de São Lucas, que faz Santo Antão renunciar a tudo, vender a parte que tinha da herança de seus pais, dar a parte destinada à sua irmã e a sua parte renunciar a tudo e dar aos pobres e aí começar a sua carreira muito próspera como o pai dos monges. É bem interessante esta passagem porque, assim como algumas outras passagens que nós temos das Sagradas Escrituras, especialmente do Santo Evangelho, nós podemos ter diversas linhas de interpretação, diversos focos. E eu queria apresentar um para vocês, que espero que seja de grande utilidade. Essa passagem, a princípio, ela nos choca porque é uma realidade muito distante do que nós estamos acostumados a viver, ainda mais nos tempos modernos, em que há o fascínio, a cobiça e o apego aos bens materiais são uma massa, um costume, uma lei. E até dentro dos ambientes eclesiásticos nós vemos que está cada vez mais difícil para os ministros terem uma vida mais austera, mais renunciante. Então, é uma realidade às vezes muito distante, algo que para nós é como uma coisa que só os antigos praticavam. E nós podemos traçar duas linhas, duas dimensões para este Evangelho. O Cristo fala das renúncias, e a gente acaba, num sentido superficial, entendendo apenas a renúncia aos bens materiais, porque o jovem era um jovem rico. Como diz o Evangelho, ele era um jovem de uma posição destacada, provavelmente um comerciante, pode ser. E naquela época, os comerciantes, geralmente, tinham um certo patrimônio, porque para se estabelecer naquela região como comerciante, na maioria das vezes a pessoa era de uma família destacada, de uma posição destacada. Mas nós temos uma outra linha de dimensão para interpretar também este Evangelho, que é a questão mais interna, menos palpável, aliás, nada palpável. Por quê? É interessante nós notarmos que ele primeiro faz a indagação ao Cristo, como ele faz para ganhar a vida eterna, e o Cristo responde, falando sobre os mandamentos da lei de Deus, algo muito simples, vamos dizer assim, num sentido teórico, porque ele era um homem de uma vida comum. de uma posição comum, não era um aceta, não tinha uma vida austera, provavelmente, mas era um homem que conhecia a revelação que tinha, a justiça, vamos dizer assim, praticava os bons costumes, a boa norma da lei de Deus. E aí, é interessante que ele se justifica e fala que ele cumpre tais preceitos desde a sua mocidade, desde a sua juventude. E é interessante que o Cristo fala da renúncia logo após ele falar, ele se justificar em público. É bem interessante isso, porque o Cristo ainda fala, o Cristo diz, mesmo ele praticando essas coisas, ainda falta algo mais. porque é possível que o Cristo tenha penetrado o íntimo deste jovem, deste homem, e tido a conclusão de que este homem estava ainda possuindo certos sentimentos de orgulho, pode-se dizer assim. Porque a mentalidade dele de se justificar é parecida com a mentalidade, por exemplo, dos fariseus. Exatamente daquela parábola do fariseu e do publicano, porque o fariseu chega e se justifica. Ele fala que ele paga o dízimo, ele faz as boas obras, jejua e assim por diante. A mesma coisa este homem fala, não cometeu adultério, não matou, não furtou, enfim, teve uma vida correta, mas provavelmente ainda tinha aquele orgulho, aquela mania de se auto-justificar. E aí o Cristo dá um chamado a este homem e fala, ainda falta algo, ainda não praticas alguma coisa. E é exatamente o modo de vida, de perfeição que o Cristo lança a este homem. E isso é um chamado que vai para alguns. porque o Cristo lança uma questão que, digamos assim, seria uma virtude menor, vamos dizer assim, um carisma menor de vida, que é o cumprimento dos mandamentos. É exatamente isso que os santos padres dizem quando falam que nem todos aqueles que estão na vida monástica se tornarão santos. e também não quer dizer que todos que estão numa vida secular perderão a sua alma. Mas que poderão ter uma vida justa, uma vida agradável aos olhos de Deus, se cumprirem os mandamentos e se tiverem a renúncia numa outra dimensão. Não estou falando aqui que está liberado para algumas pessoas o apego aos bens materiais, não. Nós, em nenhum contexto de vida, devemos ter este apego. Mas, antes de mais nada, devemos ter um desapego de coisas internas. e isso é muito interessante porque nos ditos dos padres é muito conhecido casos e os grandes anciões falam desses exemplos, dão esses exemplos de homens que renunciaram grandes posses, grandes bens, mas que depois acabaram se apegando a coisas inúteis. Como, por exemplo, alguns que se apegaram a um certo pequeno objeto como um lápis, como um artigo comum, trivial, enfim. De que adianta renunciar às grandes coisas se você ainda está apegado a outras menores e a coisas internas? E o Cristo lança este desafio. Ele lança o desafio da assese, mas de uma assese visando o quê? Uma renúncia externa visando a perfeição interna. Provavelmente o Cristo viu que aquele homem não precisava se justificar. Precisava renunciar às suas vontades, os seus desejos, o seu ego, porque é esta a grande renúncia no fim que vale. Muitos renunciaram bens terrenos, bens carnais, bens corruptíveis, mas acabaram se apegando às pequenas coisas e a coisas emocionais, a sentimentos, a egos e acabaram que perdendo suas almas por pouca coisa. É triste, é duro, mas é o caminho que o Cristo nos dá. E aí nós lembramos por exemplo dos grandes padres da segunda era monástica, como por exemplo São Doroteu de Gaza, o grande período do monasticismo palestino, que coloca como primeira grande renúncia e a principal muitas vezes a renúncia da própria vontade. e aí ele chega a dar exemplos de companheiros que chegaram ao extremo de renunciar à vontade inclusive diante da doença, renunciaram sua vontade de se preservar. E aí este o grande avanço podemos dizer assim desta segunda geração de monges em relação à primeira que teve alguns desvios extravagantes como por exemplo os mais alexandrinos que é exatamente essa questão dar prioridade especial também às renúncias interiores não só às renúncias exteriores mas ela começa pelas renúncias exteriores é a mesma coisa se dá pelo jejum muitas pessoas dizem mas do que adianta jejuar se a pessoa não muda se a pessoa continua sendo a mesma sim concordo mas também a pessoa só passará a ter mais força de vontade mais graça mais vigor se ela começar as mortificações externas materiais vamos dizer assim a mesma coisa se dá pela renúncia e o cristo lança este desafio monástico ele lança a vida de perfeição ao jovem rico e diz exatamente assim uma coisa lhe falta falta ainda ser perfeito falta ainda buscar a perfeição se você ainda se justifica praticando os mandamentos uma coisa lhe falta renuncia toda sua posição destacada a todo seu ego porque muitas vezes essa auto justificativa se dá pela posição destacada que você ocupa na sociedade muitas vezes você vai colocar diversas coisas para enfeitar a sua vida a sua caminhada as suas origens então você vai dizer sou um grande cristão de uma renomada família de juristas católicos de grandes advogados ou de grandes homens que contribuíram com as igrejas se tem advogados juristas porque é o que nós temos muitas vezes nas nossas elites católicas principalmente aqui no sul no sudeste em São Paulo especificamente onde estou e muitas vezes você coloca certos vamos dizer assim florimentos você floreia a sua origem a sua caminhada a sua vida com coisas para se justificar então você diz sou um católico praticante desde sempre minha família uma renomada família respeitada me ensinou as bases da fé me ensinou a cumprir os mandamentos e hoje compro sempre estou à missa aos domingos nunca deixei de cumprir um preceito nunca deixei de cumprir as normas os preceitos enfim os mandamentos da igreja e aí o Cristo lança a ti um desafio ainda lhe falta algo vá vende tudo e aos pobres e me segue mas também no sentido mais profundo está também isso que acabamos de refletir a renúncia interior dos bens não palpáveis dos sentimentos dos egos das auto justificativas das próprias vontades então é isso meus caros tenhamos este desafio e lembrando esta linha de raciocínio está acessível a todos mesmo que você não tenha muitos bens mesmo que você não seja rico você tem sim o que renunciar você sempre tem algo a renunciar e muitas vezes é o que acabamos de meditar aqui são muitas vezes na maioria das vezes coisas não palpáveis egos vontades orgulhos enfim essas coisas que muitas vezes nos afastam mais do Cristo do que os bens materiais bom caríssimos é isso fiquem todos com Deus e até uma próxima em que nós tenhamos força para cumprir os desafios da cruz até logo para pôr vamos lá nós vamos lá